Desde menina que ouvia tanto falar do coronel Arthur da Tapitanga, que às vezes eu duvidava que o senhor existisse mesmo de verdade. Pois eu me lembro de lhe ver, meninota, pastoreando as cabras de seu pai Zé Esteves, junto à terra, as vizinhas nossas. O senhor acabou tomando dele. Em pagamento de dívida que ele tinha comigo. Então, coronel, qual é a sua decisão? Eu não posso trair meu afilhado, nem me desmoralizar. Quer dizer que o senhor não se importa que essa fábrica de merda venha pra cá e destrua paisagens, animais, as crianças, e acabe com tudo em Mangue Seco. Ascânio, comandante Dario, a senhora, eu, nenhum de nós pode impedir que essa fábrica se instale em Mangue Seco. por que é que a senhora voltou a Agreste? Saí daqui jogada fora no mundo, feito lixo. Queria voltar como uma rainha. A senhora é mesmo muito bonita, como o povo diz, Dona Antonieta. Tieta! 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 Dona é de boutique em São Paulo? Pois não passa de uma cafetina. Tem casa de rapariga em São Paulo, vive disso. Pensa que veio a Agreste pra matar a saudade da terra e da família. Veio porque a protegida dela tinha um macho que era traficante de drogas e foi preso pela polícia. A puta mais nova veio fugida da polícia. E Felipe? Felipe é apenas o nome de um freguês rico que sustentava a puta mais velha. Romântico, não é? Você não pode ter certeza dessa história, Ascânio. Faço sim, quem me contou foi a outra. Pedi a mão dela em casamento, me respondeu que não podia, porque era mulher dama e fazia vida no castelo dessa aí, o rendezvous de primeira. Duas vagabundas e um palhaço. O que é que você fez com a Nora? Onde é que ela tá? Ofereci a ela um emprego de puta municipal. Vai dar pra todos os nossos insígnios com cidadãos com a subvenção garantida pela prefeitura. Já anunciei a novidade pra cidade inteira. Vai todo mundo foder à vontade. Cadê a Nora? Onde é que ela tá? Ela foi vista contratando o barco de Pirica. Deve ter ido pra Mangsego. Fazer uns biscates com os pescadores. De Onde é que ela tá? Onde é que ela tá com esse oxigenio? Sai daí eu vou te levar pra cidade. Sai daí, pô. Sai pra lá. Eu tô levando á 아сп 오늘은 טובi. Sai daí, pô. Sai daí, pô. He down to Everyday. Sai daí. No seu vento frio, Senhor, amava, José e Te Deus. É verdade. E agora? Você vai embora? E eu? Foi por sua causa que meu filho me abandonou? É culpa sua se eu ficar aqui no desamparo? Quanto vale isso dessa vez? Lola Taimang-se! Aqui nesse fim de mundo, não vai acontecer mais nada na vida da gente. Seja mais nada. Lola! Lola! Passar de novo no mar. É, mas eu estava por perto e trouxe ela na canoa. Você pode me prever de morrer, mas... ...me deixe morrer. Se você for outra vez e morrer, eu vou te cobrir de porrada.